Quando a gente tá colocando o veneno, a peçonha, a gente tá vendo esse líquido que também conserva, tem vários outros sais, íons que estabilizam essas moléculas pra que elas estejam bioativas na hora da utilização. Mas quando você remove, imagine uma pizza, tem tomate, azeitona... A portuguesa, que tem um monte de coisa. É delícia, hein? Aí sim! Pra esse horário tá ótimo. Ah, eu quero pegar a azeitona pra estudar. Então, o veneno é tudo, é a pizza. A azeitona é a tua enzima. E agora a gente vai identificar essa enzima, caracterizar bioquimicamente, quimicamente e farmacologicamente pra ver qual é a função dela. Será que sozinha ela tem algum efeito? Entendi. Com uma cervejinha, uma azeitoninha. Ixi Maria, nós essas de veneno acho que não dá certo não. Só pros maiores de 18, galera. Essa rapida não me dizem. Amém. Tchau, tchau